Aê rave das favelas, brabo de verdade hein O DJ Nano Vai te pegar gostosa, pode viver encher de fogo Vem sentando na piroca, vai pra trás, vai pra frente Vai sentando, vai gostosa, vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa, vai pra trás, vai pra frente Vai sentando, vai gostosa, vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa, vai pra trás, vai pra frente Vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa Quando brota na treta daquela sentada forte E não corre, não foge Ela senta e fode forte Tô passando mal, tô passando mal Jogo na xerequinha pros terro da capital Tô passando mal, tô passando mal Jogo na xerequinha pros terro da capital Eu tô passando mal, tô passando mal Jogo na xerequinha pros terro da capital Abre a perna pra tomar DJ Nano vai botar Abre a perna pra tomar MCMN que vai te botar Abre a perna pra tomar, DJ Nano vai botar Abre a perna pra tomar, MCMN que vai te botar Toma tudo, vai tomando tudo na tua pepeca Toma tudo, vai tomando tudo na tua pepeca O DJ Nano vai te pegar gostosa Pode viver encher de fogo, vem sentando na piroca Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa Quando brota na treta daquela sentada forte E não corre, não foge, ela senta e fode forte E não corre, não foge, ela senta e fode forte Tô passando mal, tô passando mal Jogo na xerequinha pros terro da capital Eu tô passando mal, tô passando mal Jogo na xerequinha pros terro da capital Eu tô passando mal, tô passando mal Jogo na xerequinha pros terro da capital Abre a perna pra tomar, DJ Nano vai botar Abre a perna pra tomar, MCMN que vai te botar Abre a perna pra tomar, DJ Nano vai botar Abre a perna pra tomar, MCMN que vai te botar Toma tudo vai, tomando tudo na tua pepeca Toma tudo vai, tomando tudo na tua pepeca